Fala pessoal, beleza? Bom galera, nesse vídeo aqui vamos para mais um teste de um super jogo indicado aqui pelo inscrito do canal, vamos começar aqui com o Car X Rally, tá? A gente já tem aqui bastante de vídeo do Car X Street, né? E agora vamos aqui do Car X Rally. Então já capricha no like, se inscreve quem não é inscrito e quem puder, galera. Ajuda aí, torna mesmo, a partir de 99 vai ter sorteio aí desse super fone de ouvido, tá? Não sei se tá dando pra ver, mas tem um vídeo aí falando desse foninho super da hora da Lenovo, tá? Vamos aqui pro nosso joguinho, tá falando que tem que comprar algumas coisinhas aqui. Vamos só iniciar nossa corrida só pra gente ver como que tá, tá? Fazer uma partidinha aqui básica só pra gente testar o nosso jogo e o desempenho, tá? Vamos entrar na configurações aqui pra gente ver. Espera iniciar aqui. A gente vai entrar na configurações pra gente ver como é que tá o desenrolar. Aqui em cima tá o FPS e também a temperatura, tá? A gente tá aqui com 120 quadros, mas vamos ver se o jogo comporta 120 quadros realmente. Tá mostrando mais ou menos como é que o jogo é o tutorial. Vamos aqui então nas configurações. Vamos aqui, configurações de gráfico. Tudo no Ultra, 120 quadros, resolução padrão. A gente não tem como reduzir, né? Ele é reduzir a resolução, né? A gente colocou tudo no máximo. O FPS nativo tá aqui. Então, bem tranquilo. Olha só que lindão que tá esse gráfico, hein, galera? Olha só. Cara, muito bom, hein? Olha isso, cara. Top, hein? Vai acompanhando a gameplay, galera. O jogaço, hein? Primeira gameplay desse jogo no canal. Tanto aqui no F5 Pro quanto no F5. Eu já até nunca fiz um teste desse game. Olha só que lindo graficamente, né? Aqui, logicamente, a gente tá só iniciando pra gente testar um pouquinho o jogo. O comecinho, basicamente, é isso, né? Não tem muito... O que a gente tá vendo aqui o desempenho da corrida, como é que vai ser. A gente chegou até aqui, vai ser essa curvinha aqui até o final. Então, é bem tranquilo, tá? Mas vamos acompanhando aqui. O que dá pra gente observar é o quê, galera? Tá lindo demais, tá? Muito lindo. Tanto o cenário, renderização... É... A parte também de renderização... Tarefa fa... Ah, tá. Baixa a velocidade. Tem que baixar a velocidade aqui. A parte de renderização, né? Tá muito boa. Os filtros também estão muito bons. A profundidade da renderização também tá muito boa. Tá vendo que tá renderizando bem rapidinho lá. Acho que eu fiz... Eu apertei ver eu acelerar o freio. Tá bom lá? Tá muito bonito. Isso aqui devia ser muito incrível com um carrinho legal, né? Que corre mais. Tá muito bacana. Nossa, virei errado. Ih! Isso que eu queria ver aqui também, galera. Não foi de propósito não, mas eu queria ver se tinha como sair fora do cenário, né? Mas tem como ver sim. Eu ia perguntar se tinha como, né? Lógico que eu saí sem querer. E rodando a 120 quadros, incrivelmente, nessa qualidade. O que a gente vai ter que fazer se você quiser jogar... Ah, eu quero jogar esse jogo nesse celular a 120 quadros nessa resolução que você tá jogando. Eu gostei demais. Como é que você vai fazer? Você vai ter que fazer algumas coisinhas aqui. Por exemplo, colocar um cooler. Como assim um cooler 43 graus? Hoje tá muito quente. Tá um dia bem quente, né? É... Mas... Não era pra tanto, né? E a gente tá aqui com a temperatura muito alta. Justamente por causa do jogo ser bem pesadinho com essa qualidade gráfica. Então, importantíssimo você vir aqui, adquirir o seu cooler pra jogar esse jogo desse jeito a 120 quadros com essa resolução, tá? Mas tá bem bacana. Gostei demais. Aproximei um pouquinho aqui. Agora tá de noite, galera. Olha só que legal. Efeito de iluminação nas árvores. Isso é legal. Isso é legal. Ixi. Saindo à toa. É que a gente conseguiu manter uma temperatura agora ali a 43, né? Vamos ver se ela não vai ficar... Ui. Nossa, eu saí na pista e eu perco. Ai, a gente conseguiu sempre batendo no finalzinho. Então, pessoal, a gameplay desse game foi essa. Espero que quem pediu o jogo, né? Possa estar vendo o vídeo e também curtido demais essa gameplay que eu, sim, gostei, tá? Recomendo demais você jogar esse jogo aqui no F5 Pro. Mas é bom você usar um cooler. Até porque, ó, 42. Chegou a 43. É lógico que ficar assim ainda fica legal, mas... A galera não vai jogar um pouquinho, né? Como eu joguei 10, 15 minutos aqui. Vai jogar aí mais tempo. Então, vamos ter que comprar um coolerzinho pra jogar nessas configurações top demais que tá o jogo, tá bom? Pessoal, então o vídeo vai ficando por aqui. Tamo junto. Um abraço. Fica com Deus. E valeu!